Conta pra mim o que você gostaria de ganhar nos 200 anos de Araraquara. Eu gostaria de ganhar a oportunidade de realizar bons negócios e lazer com a família. Araraquara merece! FACIRA 2017 Estados comerciais e industriais, food truck, parque de diversões, grandes shows e muito mais. Uma super festa com entrada gratuita. De 17 a 22 de agosto, FACIRA. Presente nos 200 anos de Araraquara. Cidade solidária e participativa.